Primeiro eu queria explicar o que que gera um RPV, que é requisição de pequeno valor ou um precatório. Perfeito. Então, o que gera são ações judiciais, que as pessoas, normalmente pessoas físicas, entram buscando algum direito contra os entes estatais, ou autarquias. Então, União, Estado, Município, ou agentes autárquicos como o INSS, por exemplo. Aí, tem faixas. Então, normalmente, RPV contra a União ou entes como o INSS, são 60 salários mínimos, o RPV. Que hoje o salário mínimo está 1,413, vezes 60 dá lá 80 e poucos mil reais. Então, quando o direito da pessoa, então corre todo o processo, o processo acaba, a pessoa é credora, a justiça reconhece o direito dessa pessoa, vai virar um precatório, se chegar até 60 salários mínimos ou um estado ou município um pouco menos, se chegar nesse valor, entra no RPV. O RPV deve ser pago em 60 dias, a regra é 60 dias corridos. Então, só que o que acontece? Muitas vezes acaba atrasando, a União atrasa a liberação desse recurso. E foi essa notícia que veio, olha, foi liberado um valor alto. 2 bilhões 420 milhões para mais de 150 mil aposentados. Exato, para dividir em vários TRFs, que são tribunais regionais federais, que cuidam das questões relativas à aposentadoria, auxílio-doença. Então, vai ser feita uma distribuição para que sejam pagos esses RPVs, que são nesse teto que eu falei para vocês, que até 60 salários mínimos. E quem ganha mais que isso? Quem ganha mais que isso, que o direito reconhece que a pessoa tem direito a receber um valor maior, entra no precatório. Então, existem duas. Primeiro, vem de ação judicial, está certo? Segundo, são ações judiciais normalmente contra o NSS, ou contra os entes da União, Estado, município. E terceiro, a pessoa tem que ter ganhado ação. Ganhei a ação. E aí, o que eu faço? O que o advogado, normalmente, é através de um advogado. Lógico que existem os juizados especiais federais, que a pessoa pode entrar sozinho. Mas aí ela tem que ter uma dupla atenção. Por quê? Ela tem que verificar se está correto o processo dela. Então, entra hoje, é possível, através do CPF, você conseguir acessar o seu processo. Ah, não consigo? Vai até a justiça também, pessoalmente. Entra lá, procura saber como está o seu processo. Você tem advogado? Vá, converse com o seu advogado. Fala, escuta, como é que está o meu RPV? Já fica ligado, gente. A hora que bateu no DEPRE, que é o sistema que avisa que aquele crédito entrou, 60 dias corridos. Então, já põe na tua agenda. Olha, entrou no DEPRE, 60 dias por ali. Tem que ser pago.